Olá, quarto ano! Então, hoje nós vamos corrigir a nossa aula de Educação no Trânsito, Prática e Cidadania. Lembra dessa aula? Foi muito importante essa aula, porque nós abordamos vários assuntos muito legais. Então, vamos corrigir aquele texto para que possamos responder a questão, tudo bem? Então, o texto, Ministério da Saúde lança campanha sobre o consumo abusivo de bebida alcoólica. Então, é importante que o Ministério da Saúde esteja abordando, esteja conscientizando com relação a isso, para que os motoristas não consumam bebida alcoólica ao dirigir, porque isso atrapalha o momento da direção. Por quê? Eles vão perder o reflexo. Se algo acontecer, uma resposta rápida no trânsito, ele não vai conseguir. Tá bom? Então, vamos lá para o texto. O Ministério da Saúde lançou oficialmente, quinta-feira, 8 de março de 2009, a campanha sobre o consumo abusivo de bebida alcoólica, um dos principais problemas de saúde pública do Brasil e no mundo. Então, a gente vai perceber a importância dessa campanha, tudo bem? Através da campanha Pratique Saúde Barra Consumo de Bebidas Alcoólicas. O Ministério quer buscar chamar a atenção, sobretudo dos jovens, para que os riscos e danos associados ao uso excessivo de álcool. Então, principalmente para os jovens, qual motivo? Porque os jovens há aumento de consumo de bebidas alcoólicas, principalmente nesse grupo, tá bom? Não que nos outros grupos não aconteça, mas principalmente para os adolescentes. Estima-se que no Brasil, anualmente, por ano, 17,5 mil mortes decorrentes de acidentes de trânsito, em geral, estão associadas ao consumo de bebidas alcoólicas, por parte de motoristas. Na maioria dos casos, jovens ou pedestres. Esses óbitos correspondem à metade das mortes provocadas por acidentes do tipo. Então, a gente vai perceber que isso torna-se muito perigoso para aquela pessoa que está ao veículo, os passageiros que estão com ela e as pessoas que estão na via. Tudo bem? As bebidas alcoólicas são um dos principais fatores de geração de acidentes e de mortalidade de pessoas de mortes. Isso faz parte de imprudência e irresponsabilidade da condução. Então, esses fatores de imprudência e irresponsabilidade é muito grave. Então, agora nós vamos para a questão. Dê sua opinião por escrito a respeito desse item do texto. As bebidas alcoólicas são um dos principais fatores de geração de acidentes e de mortalidade. Isso faz parte do item de imprudência e irresponsabilidade na condução. O que vocês acham sobre isso? Isso. Muito bem. Nós falamos na aula anterior. Estamos reforçando nessa aula. Então, nós temos que ter responsabilidade principalmente no trânsito. Por quê? Porque você está falando com relação à vida. Então, pode acontecer acidente. Pode acontecer até mortes. Devido a quê? Imprudência. Se você sabe que não pode beber e dirigir, por que que faz isso? Se você, por exemplo, se você não sabe que a sua mãe te dá um conselho, você vai lá e faz o contrário do que ela está dizendo? Isso não é certo. Então, a gente tem que ter consciência dos nossos atos. E a gente tem que começar a conscientizar desde criança. Entendeu? Então, é importante a gente tomar ciência dos nossos atos. Tudo bem? Então, foi um prazer estar passando esse conhecimento. Não se esqueçam de encaminhar essa atividade para o WhatsApp. Tá, fama? Tá bom, criança? Prazer. Um grande beijo para você. Até a próxima. Tchau. Tchau.